Um horizonte claro lindo, um céu ficando mais azul, um grito no meu peito vindo, viva o Rio Grande do Sul! Onde a gente plantou amor, hoje tá colhendo esperança, um de nós governador, foi o vento da mudança, ele foi lá, a gente foi junto, olha tudo que a gente já fez, virou um jogo, mudou o assunto, tamo junto outra vez, Eduardo, Eduardo, esse Rio Grande me apaixonou, e o meu voto é minha prova de amor, Eduardo, 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 governador, da nossa gente ele sempre cuidou. Nele eu confio, boto, fé e conheço, cruza a cabeça e o coração, fizemos juntos e é só o começo, faremos muito mais com a reeleição. Pra trás eu não vou, é só daqui pra frente, acelerando, melhorando a vida da gente, só quem já fez é que pode fazer mais, eu quero a coragem de quem luta pela paz. Eduardo, Eduardo, esse Rio Grande me apaixonou, e o meu voto é minha prova de amor, Eduardo, 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 o Eduardo pra avançar em paz, com Gabriel, porque juntos somos mais, Eduardo, Eduardo, esse Rio Grande me apaixonou, e o meu voto é minha prova de amor, Eduardo, 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 o Eduardo pra avançar em paz, com Gabriel, porque juntos somos mais, Eduardo, 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 esse Rio Grande me apaixonou, e o meu voto é minha prova de amor, prova de amor, um governador.